Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, mais uma 160. Rapaz, o que aconteceu, meu amigo Paulo? Só 160 chegando na área? Então, galera... Iam falar pra você, a 160 tá ficando boa. Todas? Será que vai ter módulo átomo aqui? Não é lógico. Hoje, padrão autogiro é módulo átomo e piratão, mano. Então, mais um piratão. Bora pro vídeo aí. Essa moto aqui, ela sofreu, hein? Sofreu? O dono judiou dela, hein, Negubala? O judiou e judiou com força, viu? Rapaziada, dá só uma olhada. A gente já começou a fazer a montagem, tá? O neguinho já fatiou o virabrequim pra fazer o balanceamento. E olha aqui as peças, mano. Mostra o pistão. Quero ver quem identifica que pistão que era isso daqui, mano. Aí é isso. Aí é isso, cara. Mano, eu já vi vários tipos de quebra, mas as daqui eu acho que foi umas... Entra na lista das piores quebras, mano. Ô, Rick, eu vou falar pra você. Cara, olha aqui, mano. Olha aqui. Olha isso. O que salvou... Olha isso aqui. Olha isso. O que salvou esse motor aqui, não ter regaçado ele inteiro, foi esse lado do pistão aqui, ó. Esse lado que ele quebrou e ainda segurou a biela no lugar. Nossa. Porque se tivesse escapado a biela, a parte de baixo já era. Rapaziada, ó. Olha o cabeçote, Rick. Olha o cabeçote. Mostra o cabeçote, né? Olha aqui. Olha isso. Ó, a válvula tá no lugar da vela, mano. Ela entrou dentro do buraco da vela? Nem sei, mano, onde sai a vela aqui. Aí, tá mesmo? É, cadê a vela aí, ó? Isso é louco, mano. Mano, ó. Que já era, mano. Rapaz. Não tenho nem como fazer o 45 graus mais aqui. Você tá doido. Ó, outra coisa também, deixa eu falar aqui. Mano, você não sabe o sacrifício que eu tive pra poder tirar esse cilindro. Porque o pistão, ele girou assim e travou o cilindro. Mano, até quebrou a letra. Por louco. E o câmbio não aconteceu nada, neguinho. Graças a Deus. Por quê? Porque não soltou o pino da biela aqui, né? Aí segurou a biela no lugar dela. Balanceiro também salvou. Salvou, tá tudo filé. Cadê o balanceiro? Rapaziada, essa moto aqui já andava com o pino cursado. Tanto que o balanceiro já foi até feito, tá vendo, ó. Já foi até torneado aqui pra passar pino cursado, ó. Que medo. Não sei o que que andava, mas a moto quebrou tudo, mano. Olha aqui, ó. Então, o balanceiro já tá pronto, né? E a gente vai usar o balanceiro normal. E o neguinho tá fazendo o balanceamento aqui. Já trocou biela. Aqui vai usar uma biela pino 15. Pino 15. Vai ser pistão de... Ahn. Ó, o faninho pra você me pôr a mão. Então, o pistão não pode revelar. Não pode revelar o... Não. Mas é por ser livre. É, mas o pistão também não pode revelar. Ah, como não? Porque é uma surpresa que não vai fazer pro cliente. Não, mas eu vou falar assim, eu não vou falar a medida. Ah, entendi. Mas o padrão agora... Ah, o padrão. Não, o pistão é zayma, lógico. Lógico, então. Isso que eu queria falar. Não, o pistão é zayma. Mas como não vai revelar o... Mas não vai... Não vai revelar a medida do pistão, por enquanto. Então, então... A gente só vai revelar o dia da entrega da moto. Ah, bom. Então, tipo assim, a pirataria agora vai ser, tipo, 100%. 100%. Então, tipo assim, quem tá assistindo vai adivinhar só de olhar pelo vídeo. Não, quem já montou aqui... Não, se olhar assim, Rick, ó... É difícil. Rapaziada, tem curso. Não é pouco e não é muito, mas não é pouco. É bastante... É um curso bem... Ó. Bem piratado, bem piratado, né? É mais que o do 190 piratão, mas também não é menos. É, não entendi muito não, mas é isso mesmo. É isso aí. Rapaziada, então... O neguinho já fatiou aqui. Agora só falta a gente fazer os cálculos. Mas como a gente já dá treinado... Pelo tanto que tá fatiado aqui, pelo peso do pistão que a gente tá acostumado, pelo peso da biela... E eu vou falar pra você que... Você não vai precisar mais mexer no aquele branquinho. Eu também acho. Eu acho que vai dormir de cara já. Certo, rapaziada? Então, lembrando, isso aqui é uma biela pino 15. Não é uma biela pino 15 reaberta, tá? É uma biela pino 15, realmente pino 15. De 160. Exatamente. E a gente tem pra vender no nosso site, que vai estar aparecendo aqui. www.autogiromoto.com E também nas contas do Mercado Livre. Opa! Não esquece o WhatsApp. E se você for pelo WhatsApp, comprar no Pix, é papo de mais ou menos 20% de desconto. Se quiser falar, é papo de 200 por hora. Pela cilindrada dessa moto aqui, quando a gente for revelar, tem uma cilindrada boa. É mais cilindrada que o nosso 190, menos cilindrada que o nosso 70. Isso. Então tá no meio. Tá no meio. E outra coisa, eu vou falar pra você. É pra ficar melhor que o 190, mas não ganha do nosso 70. Não, se ganhar do nosso 70, eu vou pegar emprestado, vai pro bololô. Aí não dá, né? Não, mas vai dependendo, né? Então, rapaziada, tá aqui. Eu mandei fazer um cabeçote valvulado, válvula 3327 pro meu motor. Deixa eu montar. Só que... Aquele cabeçote ali, eu vou mandar recuperar aquele cabeçote. E vai também colocar válvula 3327, certo? Então, pra agilizar o cliente, eu vou ceder meu cabeçote pra ele. Você vai fazer uma doação, então. Vou fazer uma doação do meu cabeçote e manda aquele lá pra recuperação e fica pra mim aquele lá. Faz melhor, faz uma troca com ele, então. Vou fazer um troca-troca com o cliente, é isso? Isso, ele te dá 2 mil e você dá o cabeçote. Então, rapaziada, olha aqui o cabeçote que vai nessa moto aqui, mano. Dá só um bico. Dá uma olhada. Nossa. Lembrando, galera, o que você vai falar? Pode falar. Você sabe o cara, quem que é o cara que fez esse cabeçote aqui? Ó, e eu pedi pra ele fazer só a parte de troca de sede, tá? Ele colocou as duas válvulas, os dutos tá original, olha os dutos. Original. Os dutos eu vou trampar ainda. Então, eu pedi pra mim trampar os dutos, que eu gosto de fazer os dutos do jeito que eu gosto. Então, ele fez só a parte de troca de sede aí de válvula, certo? Ficou bonito o negócio. Sabe quem que é o cara? Mano, eu sei. Quem que é? Mas não vou falar. Não vai falar? Rapaziada, nosso parceiro Jonathan Moto Retífica. O cara é o cara dos cabeçotes, mano. Meu boné. Meu Deus do céu. É baiana agora, é? O baiana carrega essas coisas na cabecinha. Meu Deus do céu. Rapaziada. Minha mulher, quando era pequena, ela falava que carregava balde de água. Qual é, é baiana? Não, é lá na... Indonésia. Pernambuco. Ela é de Pernambuco. A gente fala meio que puxa o erro. Ah, ela é Pernambucana. E se ela tivesse nascido em Tchilambuco? Ela ia ser o quê? Tchilanga. Quem nasce em Tchilambuco é o quê? Tchilanguense. Não é, ó? É Tchilambu coreano. Tchilambucano. Rapaziada, já vai lá no Instagram do Jonathan. Certo, mano? Dá uma força pro cara lá, porque os trampos do cara é top, mano. E olha o tamanho dessa válvula. Então, pelo tanto de válvula, já sabe o tanto de pistão, né? Se a galera vai saber, vai... Agora que já vai dar pra ter uma noção do tanto de pistão, né, Guinho? Vai. É isso aí. O que será? Esse motor aqui vai ficar pico. Ó, já é... É mola de 150 já. Mola não é campana. Aqui já é campana. Então, qual que é o paciente que vai fazer aqui? A gente vai fazer aquele trampo de aliviar a campana. Aliviadeiro. Vai trocar as molas, colocar a mola mais forte. Nossa mola modelo novo que a gente tem. E se você quer comprar também, é só entrar na descrição aí embaixo. Vai trocar as molas. Vai colocar a disca madeirada. Vai colocar a bomba de competição. É... Vai também fazer um trampo de alívio no volante. Pra configuração que a gente vai fazer de... De motor. E já tá com um TBI de... CB300, mano. Se desse pra fazer um... Um trampinho lá. Mandar pro... Um TBI? Nosso parceiro. Mas eu acho que é muito grande, mano. Acho que vai ficar... Já tá grande aqui pra essa moto, né? Não, mas nós tem um aí. Dá pra testar? É, ué. É, tá verdade. Nós tem um TBI aqui. Fica da galáxia. E que dá pra testar. E logo, logo... Eu não trouxe vídeo do TBI, mano. Logo, logo eu vou trazer e vou mostrar. E também vou falar quem que foi que fez. Que é outro cara top também. Logo, logo. No próximo vídeo, rapaziada. E... Então esse cabeçote aqui eu vou mandar lá pro Jonathan. O Jonathan vai recuperar ele. E esse cabeçote vai ficar pra minha moto. Meu Deus do céu. Chegando até... Então, ó. Esse coletor aqui, rapaziada. Mano, eu tô pegando nojo de coletor de estrada. Aqui eu vou falar pra você, viu? Então a gente vai fazer um coletorzinho. Coisa mais chique, bonita e bacana. Igual da última 160 lá, né? Ó, e falando nisso, a 170 anda até hoje. Tá. Tá a pica da galáxia. É isso aí, então, rapaziada. Esse é mais um projeto. Olha esse cabeçote. Eu vou fazer esse cabeçote aqui. Eu vou mostrar o... Ah, eu vou... Esse cabeçote eu não vou fazer vídeo fazendo. Só resultado. Vou colocar no Instagram. Tá? Então já vai no Instagram pra vocês verem esse resultado. Agora, vou deixar essa parte com o Nego Bala aqui. O Nego Bala aqui vai se encarregar de fazer o balanceamento do vira-brequim. Fazendo o balanceamento do vira-brequim, amanhã o kit já tá pronto. A gente já faz a pré-montagem, já faz a parte de baixo. Quer dizer, amanhã já fecha o motor, né, mano? Só vai deixar faltando o cabeçote. É. Eu vou mostrar aqui pra galera a parte de baixo pronta. Soga o cilindro no lugar pra ver a altura do pistão. Eles veem as cavas, tudo bonitinho. Aí depois só vem com o cabeçote e pau no gato. E outra coisa que você esqueceu, Ricão. Chega aí. Ó. Ó. Também vai o nosso kit. Rapaziada. Se você não tem, ou se você tem, ou deixa de ter, ou quer ter, a nossa coroa, mano, de alumínio. Mano, olha aqui. Tá balanceado pra não pesar, mano? Porque, olha, mano, é pra ter. Neguinho vai procurar aqui, eu vou pesar pra vocês verem. Neguinho vai pesar uma coroa. As duas coroas são as mesmas. Então vai. Pesa primeiro essa daqui, de ferro. Essa daqui é de ferro. E a tá torneada assim, ou é assim mesmo? É original sim. É original sim, ó. Essa coroa aqui é uma coroa de aço, 1045. Pesa 395 gramas. Então a gente vai colocar a coroa de alumínio que vai usar na moto dele, rapaziada. Olha aqui. Vai, deu ruim. Pera aí pra ele, tira. É que você colocou antes de zerar o bagulho, mano. Vai. Vai, mete marcha. 85 gramas, mano. Olha aqui, é 300 gramas a diferença, mano. Eu falei aquela hora aqui, porque eu lembro, é 300 gramas a diferença. Então, é leve. Lembra, galera, que essa daqui é no passo 420. É, essa daqui é 420, essa daqui é 428. E essa daqui é 428, é o padrão. E tá aqui, né, a corrente também, rapaziada. Olha aqui, ó. Corrente 420, 120 elo. Mano, vai, dá pra dividir em duas essa corrente aí. Onde será que vai essa aqui, hein, cão? Hã? Onde será que vai essa aqui, hein? Essa daqui vai lá pro Piratom. Daqui é a maldade. 7-9 Piratom. Então, rapaziada, essa daqui é a moto. A gente vai arrancar essa coroa aqui de ferro. Então, eu vou usar uma coroa de bis. Uma coroa de bis 100 aqui, ó, 35. Depois, até, quando for trocar, vai até pesa aqui. Essa daqui vai estar pesando mais. Essa daqui tem proteção. Tem proteção. Essa coroa vai pesar umas 500, 600 gramas, mano. É. Rapaziada, então, eu acho que essa 160 aqui vai ficar... Eu acho que vai ser a 160 com mais cilindrada que a gente já montou, né? Eu vou falar pra você. Ela nunca montou a 160 com a cilindrada. Vai ser a com mais cilindrada que a Autogiro montou. Eu tenho certeza que vai ser a 160 com mais cilindrada aqui da nossa região. Vai, né? Sem certeza. E eu tenho certeza que vai ser a 160 que mais vai correr na nossa mão. É. Com certeza. Vou atirar na sua. Não, é. A minha ainda... Não, mas a... Na verdade, a minha eu tenho dois motores, tá ligado, né? Não, você tem... Na verdade, você tem duas 160. Eu tenho duas 160. Uma com motor de 160. Uhum. E a outra com motor... Então, esse meu motor aqui, aquele meu motor ali, eu quero deixar ele original, eu não quero mexer nele. Tô louco. Eu quero mexer no outro motor. O outro motor eu vou fazer um 4 milímetros. Piratão. Vai ser um super 4 milímetros, vai ser piratão. Com tudo que dá. Mais de 80 de curso. Tô louco, gente. Você tá cobertor, Jardim. Mais de 80 de curso, mas não vou revelar o curso, mas eu já tô... É mais de 80. Tô louco, mano. É mais de 90 de curso, gente, que fica com a fita aí. Ó, falar pra você, motor... Mas tem coisa boa, esse ponto de leitão aqui. O motor tem um fim de monte aqui, viu? Ó. O motor tá aqui, rapaziada. É aqui. O motor de twister tem aqui, ó. Sobrando. Precisar. Mais um motor de twister sobrando. Rapaz, tem motor nele, rapaziada. Olha aqui. Motor de 160. Aqui o motor de 160. Eu falei, esse aqui, ó. Esse aqui logo, logo começa, hein? Carcaça. Logo, logo começa, rapaziada. Eu quero ver nesse mundo que tem um painel de ZR-E, filho. Eu sei. Aí, ó. Painelzinho de ZR-E. Marca até 299 km. Rapaziada, então, depois de a gente tirar tudo que dá naquela moto, a gente vai pro motor. E vai ter um 4mm com maior custo. Acabou. Não pode falar mais nada. Não pode falar mais nada? Não pode falar mais nada? Não pode falar mais nada? Então, é isso aí, rapaziada. A gente tá ficando por aqui. Se você quer comprar a coroa, é só entrar no link abaixo. Vai dar tudo na descrição do vídeo. É só entrar no Mercado Livre. É isso aí. Demorou? Até o próximo vídeo. É mais, galera!